Pois bem, aqui vamos... Olha, antes de falar aqui sobre o desespero do Bolsonaro, eu quero agradecer a todos os plantonistas porque fomos os mais votados no prêmio IBEST, no prêmio IBEST, na categoria Influenciador de Política, e já estamos na final, no Top 3. Depois é a comitiva do IBEST que vai escolher quem é o campeão, mas o mais votado já vai direto pro Top 3. A votação continua, e tá o José, do portal do José lá. Tá também um bolsominion, um quimpaim, que é quem ganhou no ano passado. Nos últimos anos, só gente bolsominion tá ganhando. Então, quem puder ainda continue votando no José. Agora, falar do desespero aí do Bolsonaro. Olha, um dia de pânico aí. O que aconteceu? Ontem à noite, saiu uma informação de que o Alexandre de Moraes tinha arquivado uma investigação contra oito empresários bolsonaristas. Talvez você esteja lembrado ou lembrada, talvez não, de que em agosto do ano passado, ou seja, faz um ano, exatamente, o Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão na casa de oito empresários bolsonaristas, porque vazou a mensagem de um grupo de WhatsApp em que esses empresários estavam pregando golpe de Estado. E aí era um grupo com muita gente, mas dessas pessoas do grupo, oito estavam ali abertamente pregando golpe de Estado. Então, iniciou-se uma investigação, e o Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão na casa deles todos. Entre eles estava o Luciano Hang e o empresário dono da Tecnisa, que é uma construtora. Ok. Os outros seis já foram inocentados. A Polícia Federal pegou os celulares deles, investigou, investigou e falou, ó, esses aí não têm ali indícios de que eles estejam cometendo alguma coisa nessas mensagens aí, pelo menos. Então, arquiva essa investigação aqui. Porém, o Luciano Hang, o dono da Tecnisa, não. No caso do Luciano Hang, ele colocou um tipo de proteção no celular dele que a Polícia Federal não desbloqueou o celular dele até agora, faz um ano. Isso não era a prioridade máxima da Polícia Federal, porque é o que eu falo aqui. São muitos crimes para serem investigados, principalmente no período eleitoral eram vários crimes. E depois de oito de janeiro, aí é que multiplicou o número de crimes, o número de réus, o número de, enfim, investigados, tudo mais. Lembre-se, só nos atentados terroristas, só no inquérito dos executores, aquilo ali, são mais de dois mil investigados. Aí você fala, pô, muita gente. Tá, a Polícia Federal foi deixando isso de lado, até que, como começaram a surgir mensagens aí do celular do Tenente Coronel Cid, agora todos na expectativa do celular do Osser, o celular do Silvio Neivasques, o General Cid e tudo mais, a Polícia Federal deu uma olhada também nos celulares apreendidos. Não conseguiu desbloquear o celular do Luciano Hang, por isso, o Alexandre de Moraes o mantém como investigado e, a despeito do que a imprensa falou ontem, ou hoje a imprensa já mudou, o Alexandre de Moraes, na verdade, ele continua a investigação. Por mais 60 dias, a investigação contra o Luciano Hang vai continuar. Porém, no celular do dono da Tecnisa, acharam, acharam, acharam mensagens dele com o Bolsonaro. Como eu falei aqui ontem, o Bolsonaro usa talvez dezenas de números de celular para se comunicar aí com seus comparsas. Dezenas, não são poucos, são muitos. E aí eu falei, olha, o problema para o Bolsonaro, no caso do celular do Osser, é que a polícia vai acabar descobrindo todos os números dele. E aí vai ser mais fácil de conseguir ligar o Bolsonaro e achar mensagens dele no celular de outras pessoas. porque no celular que foi apreendido do Bolsonaro não tem nada. O Bolsonaro deleta tudo. Porém, no caso aí da Tecnisa, olha só, uma mensagem que não estava nos celulares do Bolsonaro e estava nele. A mensagem no celular do dono da Tecnisa. Está aqui, olha, o WhatsApp chato. Isso aqui não é o WhatsApp, não. É o sistema da Polícia Federal pega as mensagens e deixa assim. Aí na agenda dele estava com o nome PR Bolsonaro 8. Quer dizer que era o oitavo número do Bolsonaro na agenda dele não sabíamos se tinha 9, 10, 11, 15, 20, 30. Esse era o número 8. Aí está até aqui o número do telefone que o Bolsonaro estava usando aí, ó. Quem quiser está aí o número do Bolsonaro, viu? Mais 55 é o Código do Brasil, 61 é o Código de Ara, né? Brasília e depois os outros aí. Tá. Aí o Bolsonaro mandou para o dono da Tecnisa. Primeiro, ele mandou um vídeo que pelo menos até agora não vazou o que tinha nesse vídeo, alguma fake news e depois uma mensagem aqui. A mensagem que o Bolsonaro mandou é a seguinte, tá bem embaçado para ler. Eu vou ler aqui, ó. O ministro Barroso fez peregrinação no exterior sobre o atual processo eleitoral brasileiro como sendo algo seguro e confiável. Lembre-se, essa mensagem foi em junho de 2022, tá? Antes da eleição. O pior, mente sobre o que tentou aprovar em 2021. O voto impresso ao lado da urna eletrônica quando ele se reuniu com lideranças partidárias e o voto impresso foi derrotado. Isso chama-se interferência. Ele coloca a grande, ó, aqui, ó. Isso chama-se interferência. Ele diz, todo esse, vamos lá, todo esse desserviço à democracia dos três ministros do TSE, STF, faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. Ele tá acusando ali. Bolsonaro acusando o Barroso de fraude, hein? É... O Datafolha infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral. Repasse ao máximo. Ele coloca, repasse ao máximo. Fake news aqui, peregrinação, acusando o Barroso e acusando três ministros do TSE, Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes de estarem ali fraudando as urnas por ocasião das eleições. Aí, o dono da Tecnisa fala, já repassei para vários grupos, grupos aí de empresários milionários. É... Faz tempo que não nos falamos. Como você tá? Abraços de Veneza, disse o dono da Tecnisa. Aí, o Bolsonaro mandou depois uma outra fake news dizendo, Barroso diz que não há clima para STF discutir aborto. Aqui, ó. Aqui, atacando o Barroso. O Bolsonaro tava repassando isso pra todo mundo. O dono da Tecnisa falou, ô, como é que você tá? Opa, Bolsonaro. Vamos nos falar aí. Vamos nos falar, Bolsonaro. Pois bem. E o Bolsonaro mandando mais fake news pra ele. Mas agora já aparece aí o Bolsonaro como não apenas como ele tava tentando pintar até ontem. Olha, eu era... Seria apenas o beneficiário, mas quem tava ali e quem quis invadir a sede dos três poderes, quem organizou tudo isso não fui eu. Eu... Nada disso. Eu jamais ataquei ninguém, nem os três poderes. Pois bem. Você vê aí que nos bastidores o Bolsonaro fazia o mesmo que ele fazia nas câmeras. Ele também tava ali pregando o golpe. Agora você imagina que a Polícia Federal já tem isso? Então, no inquérito dos incentivadores, o Bolsonaro já era investigado. Agora vê, peraí. Então, o incentivador tava ali mandando fake news para os financiadores também. Porque o dono da Tecnisa continua sendo investigado como um dos financiadores. E agora eu vou te falar. Serão oito empresários. Seis foram inocentados. Dois continuam investigados. Um porque o motivo que saiu na imprensa é que não desblocaram o celular dele. Porém, este um, que é o Luciano Hang, ele já foi investigado por fake news aí no inquérito da fake news e tudo mais. São inúmeras provas contra o Luciano Hang. Então, a situação do Hang vai piorar cada vez mais. E o outro, não é só por essa mensagem. Tem mais coisa aí no celular do dono da Tecnisa que não vazou. Agora tem uma ordem na Polícia Federal que é pra não vazar absolutamente nada. Porém, tá vazando. Prepara que nos próximos dias vai ter vídeo bomba aqui no Plantão Brasil. Eu tô cruzando umas informações sobre os imóveis do Bolsonaro nos Estados Unidos. E aí você vai ver que tem bomba, viu? Bomba mesmo. Então, prepare-se. Já no caso aí do golpe de Estado e das eleições, tudo mais, o Bolsonaro já foi delatado, viu? Oficial já. Três pessoas já delataram o Bolsonaro e estão pra assinar a delação premiada. Eu nem tô falando do Walter Delgado, que é outra investigação, apesar de se cruzar com os atentados terroristas do 8 de janeiro. Tô falando de três pessoas no âmbito do inquérito, que também tem a ver com os atos terroristas, mas sobre o Bolsonaro e a Polícia Rodoviária Federal terem impedido petistas de votarem no dia da eleição, talvez com essa roupa aqui eu pudesse votar, né? Se não viessem o número, aí dava pra eu votar. Alguém com essa roupa votaria. Mas, nesse inquérito aí, três pessoas já querem delatar o Bolsonaro. Aí eu fui tentar descobrir quem são. Por quê? Porque vazou e a Polícia Federal tá pra fechar nas próximas duas semanas, ou seja, até o fim de agosto ou comecinho de setembro, tá pra fechar três acordos de delação premiada. Eu fico, quem são esses três, né? São três que já estão presos? São três que não estão presos? Não vazam. Aí eu perguntei pra uma pessoa, perguntei, olha, será que o Silvinei delataria? Falou, não podemos falar. Não, não vai vazar nada. Não vai vazar quem foi. Eu imagino que eles não vazão nada porque em algum momento vai vazar pra Globo ou pra alguém da grande mídia, bem pouquinho. Quando vazam pra imprensa é bem pouquinho, é sem detalhes, geralmente, mas depois de um tempo sai uma bomba atômica, relatório da Polícia Federal é tornado público. É sempre assim, quando tem uma operação de busca e apreensão, alguma prisão, alguma coisa, aí parte do inquérito que tem a ver com aquilo é tornada pública e aí vem as bombas porque aí todos começam a ler o inquérito e cada um começa a descobrir uma coisa diferente e fazer ligações com outras partes do inquérito ou com outras coisas que vazaram. E aí a gente começa a ter um quebra-cabeça de em que patamar isso tá. Porém, o que sabemos agora é o seguinte, três já estão pra delatar o Bolsonaro, ou seja, se eles estão pra fechar o acordo, pra assinar o acordo, é o seguinte, é porque eles já delataram o que tinha que delatar, já falaram, a Polícia Federal já falou, opa, isso é informação importante, hein? Aguardemos, a hora tá chegando, Dia D e hora H. Eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente comemorar aqui juntos. Falou!